Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre palavras muito diferentes que tem aqui em Portugal e que eu me surpreendi muito, assim, porque não era aquelas, sei lá, antes de vir pra cá eu pesquisei um pouco e tal, né, essas palavras diferentes mas essas aqui em específico que eu vou falar pra vocês são, tipo, que eu nunca tinha pensado que ia ter isso aqui, sabe? O que que acontece? Logo quando a gente chega aqui, a gente estranha um pouco, sabe? Não é 100% ai, eu entendo tudo de todo mundo, principalmente pessoas mais velhas ou pessoas de lugares mais longe aqui do Porto as pessoas falam, às vezes, pra dentro ou falam muito baixo ou falam muito rápido, sabe? E a gente não consegue entender, às vezes eu ficava assim, ó, tentando prestar atenção no que a pessoa tá falando não entendia nada. Quantas vezes eu fiz, hã? O quê? Hã? E às vezes eu tinha vergonha de fazer o próximo quê e ficava quieta e deixava por assim mesmo às vezes eu precisava fazer pergunta, mas nem respondia porque eu não tava entendendo então é complicado nos primeiros meses até hoje, porque eu já tô um ano e cinco meses daqui, às vezes eu não entendo o que é que eles falam dependendo da pessoa mas eu entendo hoje muito mais Bom, como a gente já começou trabalhando na área da restauração tem muitos vocabulários que a gente tinha que usar lá, sabe? Por exemplo, assim aqui a xícara é chávina então a pessoa fala assim, a pessoa fala chávina, chávina, chávina o que é chávina? Meu Deus, o que é chávina? Chávina então é xícara, não é só xícara, eu quero uma chávina de café eu quero um café, eu quero uma chávina de chá, sei lá, é chávina também uma coisa que é muito engraçada é que aqui não é bala, sabe? Aquelas balinhas pra eles é rebuçados e eu ficava tipo what the fuck, o que é isso? Também tinha eu lembro que uma vez uma cliente de um restaurante me perguntou tem algum rebuçado ou um chup-chup? E eu que desgraça é essa? Daí eu fui saber depois que chup-chup era pirulito sabe? Então ela queria pra bebezinho dela pra criança dela um rebuçado ou um chup-chup ou uma bala ou um pirulito meu Jesus, né? Então tem várias coisas, por exemplo, o que a gente tem que usar no dia a dia palavras como telemóvel que aqui o celular é telemóvel e a gente usa muito essa palavra então a gente usa muito telemóvel autocarro que o ônibus pra eles é o autocarro então a gente também usa muito ao invés de chamar de metrô a gente chama de metro que é mais a casa de banho a gente chama de banheiro, é a casa de banho então essas palavras a gente tem que usar muito no dia a dia então a gente já pegou daqui muitas vezes a gente tá falando entre eu e o Gabi assim só e a gente acaba falando sabe? essas coisas o Gabi fala muito sítio também que é o lugar ah, que lugar que tá tal coisa que sítio que tá tal coisa sabe? porque ele tem que falar muito isso na confeitaria então cada um pegou as suas coisas conforme os ambientes que foi usando assim, né? foi carne picada a gente não sabia qual era o nome de guisado aqui porque guisado é usado bastante no sul do Brasil a gente não sabia disso também só que nossos amigos de São Paulo falaram que não existe guisado que era, como é que eles falaram? carne moída e aqui é carne picada quando a gente chegou aqui a gente pensou como é que a gente vai pedir no açougue que é talho aqui por sinal guisado né? que é carne picada então temos natas também que é o nosso creme de leite só que aqui nata é diferente tem a nata mais líquida tem a nata de confeitaria que ela é mais sólida como a do Brasil pra fazer sobremesas, por exemplo tem umas faladas que são engraçadas tipo picheleiro o que é um picheleiro? uma vez a gente tava vendo uma casa de uma senhora que ela disse que tinha que arrumar alguma coisa lá na casa que tinha que chamar um picheleiro e eu pensei what? e pelo que entendi picheleiro é tipo encanador sabe? tipo completamente diferente grainha a gente vê assim uva sem grainha então grainha é a sementinha da uva deixa eu ver o que mais eles chamam aqui couve de grelos é uma coisa muito estranha pra nós, né? é muito estranha mas couvezinha ela tem arroz de grelos eu sei que é arroz com couve deixa eu ver aqui foi muito difícil pra mim que lá no Rio Grande do Sul a gente fala guria o tempo todo e tu o tempo todo sabe? tipo não é você lá no Rio Grande do Sul não é você ou menina ou garota é guria e tu então eu tava eu tô acostumada a falar tu pra todo mundo ah tu vai fazer isso tu vai fazer aquilo ou guria só que aqui eles usam muito menina sabe? porque menina é uma forma a gente não pode usar moça porque moça lá no Brasil é uma coisa mais formal assim pra tu ah com licença moça e aqui é menina é com licença menina sabe? ou não pode ser não precisa ser senhora mas também não pode ser moça tem que ser menina e menina pra nós é uma coisa mais sabe? mas aqui é um pouco mais gentil assim então é difícil essas coisas assim e tu eu falo o tempo todo tu sabe? e tem gente que não gosta né? de tratamento de tu mas pra mim é tão automático tão a minha vida todos meus 30 anos usando tu 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 e eu acho uma forma também pra mim é uma forma carinhosa é um jeito mais assim mais certinho de chamar a pessoa sabe? então eu não consigo o grave tá bastante com você ele já meio que mudou assim pra você que ele acha que é mais sabe? mas eu não consigo tudo 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 pra tudo frigorífico que é a geladeira a sanita que é o vaso sanitário penso penso pelo que eu entendi penso tanto em absorvente né? e íntimo quanto band-aid sabe? penso pode ter essas duas coisas algures deixa eu ver o que mais algures alguém já ouviu falar em algures uma vez a menina que eu trabalho lá ela disse assim ai algures deve ter tal documento e eu algures daí eu me entendi pelo contexto que algures era em algum lugar deve ter aí esse tal desse documento é engraçado também que às vezes ele tem assim por exemplo aqui tem arrendamento de apartamento e tem aluguel de apartamento ou seja nos aplicativos se eu vou procurar um aluguel de apartamento eu vejo arrendamento eles usam arrendamento para aluguel só que se eu falar aluguel eles vão entender e muitas vezes eles falam aluguel ou seja tem algumas palavras que eu vejo muito eles falando tal coisa por exemplo sempre fala arrendamento mas se eu falar aluguel eles vão entender e às vezes eles falam aluguel não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer que tem muitas palavras que eles sabem no nosso vocabulário o que é e até eles usam às vezes a palavra só que eles estão mais acostumados a usar essa outra palavra entendeu então em alguns lugares eu vou vou ver que está escrito arrendamento e outras palavras eu vou ver que está escrito aluguel entendeu uma palavra que a gente usa muito também é sumo que é suco então principalmente na restauração eu vou ah eu vou querer um sumo de uva um sumo de alacaxi entendeu de alacaxi então não é suco é sumo e a gente acaba usando muito por causa da restauração agora no lugar onde eu estou que eu trabalho com crianças é muito engraçado assim porque normalmente os adultos às vezes eu falo uma palavra que eles não entendem mas eles entendem pelo contexto e ao contrário também acontece comigo às vezes eu não entendo a palavra mas eu entendo pelo contexto só que com criança eles não vão entender pelo contexto eles simplesmente perguntam o que é isso o que é tal coisa também quando eu estou com as crianças eles falam assim ah tu pode ficar aqui na minha beira ou eu posso ficar aí na tua beira que a tua beira fica pertinho fica juntinho de ti fica junto aqui comigo vem pra cá vem pra cá vem pra cá minha beira sabe fica aqui juntinho de mim né umas coisas que são engraçadas assim que no início a gente se atrapalha um pouco e cada vez e tem mais assim eu vou aprendendo cada vez mais palavras e coisas diferentes que eu não sabia antes ah tem uma palavra que a gente usava muito no Rio Grande do Sul acho que em São Paulo usa também que eu vejo as vezes o vídeo do Felipe Neto ele fala que é 5 pila por exemplo ah o negócio a gente falava o tempo ah isso aí só é 10 pila e vai falar 10 reais ah é 10 pila 5 pila só que aqui até hoje eu estou com uma coisa meio ruim de falar isso porque essa palavra é muito feia aqui em Portugal que quer dizer né quer dizer uma coisa realmente ruim então a gente não pode falar isso só que pra nós era muito comum o Gabi falava toda hora eu falava toda hora e a gente teve que se conter muito pra não falar eu fiz uma lista aqui de palavras do dia a dia nosso assim sabe tem autocopiadora que não é xerox deixa eu ver o que mais tem agrafador que ao invés de grampeador é agrafador agrafa isso aí pra mim que é grampeço pra mim deixa eu ver acho que é isso assim compilado pra vocês de coisas do dia a dia mesmo sabe que a gente usa e que a gente não tem que escapar a tarde a gente tem que usar assim porque sabe convivendo com as pessoas todos os dias a gente tem que usar mas é isso pessoal espero que vocês tenham se divertido um pouco com esse vídeo assim e tenham entendido também como é que é algumas palavras como é que são algumas palavras aqui e que também tem sido diferentes dos outros vídeos assim porque eu tentei não ver mas né desde que eu vim pra cá um ano e meio assim vídeos desse tipo porque eu quero realmente fazer o compilado das minhas palavras do meu dia a dia né então tá espero que vocês tenham gostado deixa o like aqui embaixo se inscreva no canal e é isso tchau 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 tchau